Leleu! Tá feliz? Este número não existe. Tá, não tá? Hã? Este número que você chamou não existe. Não recebe chamada. Deixa eu ver seu voto direto. Não pode ver. Gravação feita no dia 14 de outubro de 2017 por volta das 11h40 no sábado. José e Luna telefonam. É a coisa mais difícil que tem. É um cabelo ligar para o Brasil. Não tem condições não, juro. Ligar para aquele menino. Para o Dennis Morgan. O Dennis Morgan. Quer bem ele? É um cabelo ligar. É muito difícil. vai ter um velho próximo do Brasil. Isso está pra ver. Agora eu vou dar por encerrado esta gravação, ok? Até mais.